Vou trazer pra vocês ele que fez história de toda uma geração. Uma pessoa super divertida e que com certeza vocês vão lembrar quem é. Porque ele marcou a minha história e a sua. Começa agora, lisa, leve e solta. Alô, criançada! O Bozo chegou! Tadam! Alô, biquinho! Marquinhos, meu amor! Lisa! Que delícia! Puxa! Eu tentei me disfarçar aqui ao máximo. Mas vocês já me rebelaram logo no começo. Que delícia! Eu pensei, sabe quem é ele? Eu pensei que você ia falar isso. Eu ia falar, eu não sou cachorro, não! Ai, que bonitinho! Aí ia tirar o óculos e pronto, aí todo mundo ia revelar quem era. Quem é, né? Gente, Marcos Fiel, esse querido, nossa. Obrigado, Lise. Você marcou uma história. Mesmo. E de toda uma geração, né? Foi. E eu só tenho a agradecer muito a Deus por ter sido um dos Bozos. Foram quantos no total? Na minha época, bem, antes, no começo de tudo, veio o Vandeco Pipoca. Vandeco. O primeiro Bozo ficou por alguns anos, né? Vandeco. Depois, então, veio o Décio Roberto. Que o pessoal até fala assim, mas o Bozo não morreu? Não, estou bem vivo. Um dos Bozos, né? Partiu. Partiu. E foi o Décio Roberto. Veio depois o Luiz Ricardo, que também todo mundo fala, ah, mas o Bozo verdadeiro é o Luiz Ricardo. Não, tivemos vários, né? Não, tivemos. Na minha época, nós éramos quatro. Então, tinha o Décio, Luiz Ricardo, o Arlindo Barreto, que até fez um filme, né? Contando a história dele como Bozo. E filho também da Márcia de Windsor, que Márcia de Windsor foi jurada do Silvio Santos. E muito amiga do Silvio. E o Arlindo, então, acabou entrando, foi lá com o Silvio. O Arlindo era muito doido. Muito doido, né? Muito doido. Mas como é que você recebeu o convite para ser um dos Bozos? Porque, na época, todo mundo queria ser o Bozo. Todo mundo queria ser o Bozo. Mas eu acho, como eu te disse, é um privilégio. Eu tenho um amigo que ele tinha várias bandas em vários programas. Ele tinha banda no Rongio, tinha banda no Bolinha e também a banda do Bozo. Ele também administrava. Ele me chamou para tocar na banda do Bozo. Foi ali, tem até uma foto minha aí. Eu estou lá tocando na banda do Bozo. Houve testes. E os testes, a grande maioria, era para palhaços circenses. Eu já trabalhava, na época, como palhaço batatinha, que era um palhaço de festas de aniversário. Ah, várias festas. Sim, mas como eu acabei sendo amigo do Arlindo Barreto, que já era Bozo na época, ele falou, eu vou conseguir um teste para você. E foi aí que eu ia para a casa do Arlindo. Eu punha a peruca, porque a peruca é grandona. Então você é meio que noviça voadora. Você tem que manter o equilíbrio. Você tem todo esse figurino em casa? Tenho, tenho. O sapato é 92. Nossa. Desse tamanho. Meu Deus. É bom para surfar. Então eu ia para a casa do Arlindo. Eu punha o nariz, porque se você tem claustrofobia, você não consegue ficar com esse nariz. Esse é o nariz original que você usava. Pega aqui assim. Que lindo, gente. Estou pegando. Veja no nariz. Bitoca. Eu ia fechar com a Bitoca. Ela se antecipou. Eu não antecipei porque eu não aguentei, gente. Eu queria muito fazer isso na época. Que bom. E aí o Arlindo conseguiu que eu fizesse o teste. Passei no teste. Mas, como havia uma certa proteção para os palhaços que vinham de circo, colocaram um de circo antes de me chamarem. Mas esse de circo, aí é que eu falo. Você que quer entrar na televisão tem que aprender, tem que estudar. Porque esse de circo, ele fazia os merchan, que são as propagandas que a gente vai fazer. E ele fazia tudo errado. Ele queria acrescentar os merchan. Primeiro que ele fazia... Tem que ter um pouco de apresentador também. O filho, né? Tem. Tem que ter o filho. E até o rapaz tinha o filho. Porque era circense e ele apresentava, fazia o palhaço e tal. Era legal. Mas o problema, como eu estou querendo colocar aqui, para você que quer fazer televisão, você tem que aprender a falar o português correto. Porque ele fala, nós vai brincar agora? Não dá para nós, vai brincar. A gente estamos agora ao vivo. A gente estamos, não dá também. E pior ainda, quando ele ia fazer o merchandising. Que aí estava lá... Posso falar os produtos? Pode. Mas bem, esse produto acho que nem existe mais. Pop Laranja. Pop Laranja. Pop Laranja. Na sua época... Meu Deus. Você foi lá embaixo. Nossa, Pop Laranja. Pop Laranja. Ele ficava tendo... Na nossa época era Dália, né? Uma Dália, aquela cartolina escrita. Ainda tem Dália, viu? Ainda tem Dália? Ainda existe, ainda. Aí ficava Dália lá escrita para ele ler aquilo. E ele sempre queria acrescentar algo, né? Então ele ia lá, Pop Laranja. Pop Laranja é muito bom. Tome Pop Laranja. Pop Laranja é muito gostoso. Pop Laranja é a melhor fanta. Ai, meu Deus. Ele acrescentava. Era a melhor fanta. Aí ele fala, tome Nescau. Nescau é muito bom. Tome Todinho. Era Todinho. Tome Todinho. Todinho é muito bom. Você vai ficar muito mais fortinho com Todinho. Porque Todinho é o melhor Nescau. Ah, e aí deu tudo errado. Já pensou. Chamaram você. Aí não dava. O pessoal ligava do meu chão. Que isso? Tira esse cara daí. Aí foi que o Silvio Santos falou, não, eu quero quatro bozos. Tinha três, que era o Décio, a Lindo, Luiz Ricardo. Sim. Tinha que ter o quarto bozo. Aí o Silvio viu o meu teste e falou, eu quero esse. Que maravilha. E aí foi, e aí, tchadã. E aí ficava um por dia ou por semana? Não, os quatro ao mesmo tempo. Uma hora a cada um. E você ficava quantas horas no ar? Não, eram quatro horas no começo. Quatro horas no ar o programa do bozo. Na parte da manhã. E as pessoas não achavam diferente? Não, muitos. O que acontecia era o seguinte. Que eu buscava muito na linha do Arlindo Barreto. Então o Arlindo falava, alô, migão, quer dar uma bitoca no meu nariz. Aí eu fazia a voz buscando a do Arlindo. Já o Décio não tinha a mesma voz. É uma imitubidade, uma voz meio nasal. E o Luiz Ricardo tinha a voz de Luiz Ricardo. Isso, isso, vocês, era obrigatório fazer a voz parecida? Não. Ou não? Era livre? O que nós tínhamos que fazer parecidos era a postura. Então nós tínhamos que pôr a mão na cintura. Tínhamos que, vamos lá, migão, né? As posturas, sim. Sim. Sim, a postura. Então como a roupa eram iguais, a roupa, a maquiagem igual, a voz, principalmente as crianças não percebiam muito. Também muitos adultos não percebiam a troca. Por isso que muitos falavam, mas o Bozo era o Luiz Ricardo. O Bozo, entendeu? Era o Arlindo Barreto também, que era um pouco mais famoso. Então não dava para sentir a diferença do Bozo. E você ficou quantos anos no arco? Três anos, de 86 a 89. Ganhava bem. Muito bem. Você mudou sua vida com o Bozo? Infelizmente, tem aquela parte triste que também quero dizer a vocês, que querem ser artista, que infelizmente eu me enveredei para o lado ruim, que foi para a bebida, para a droga. E aí isso acaba com qualquer artista. Eu acabei gastando muito com tudo isso e não guardei, não fiz um pé de meia, como fala. Entendi. Você no programa, você falava sempre para as crianças não fazerem as coisas erradas. E aí você foi pelo caminho errado, onde você perdeu tudo praticamente. Você se envolveu com álcool e com drogas. Sim. E ficou quanto tempo no álcool e nas drogas? Bem, agora eu vou tirar o nariz do palhaço, ainda mais o Marcos Fiel. Então, eu fiquei, já na época, quando eu entrei... Antes de você falar isso, você tem muito respeito, né? Muito. Pelo personagem, que quando você foi falar do Bozo... Desculpa, é que eu... Isso tudo é uma emoção, né? É, marcou. Eu lembro disso. E o nosso lema era sempre rir. Desculpa. Sempre rir e sempre rir. Mas olha, tudo bem hoje. É, mas é que quando eu... Graças a Deus. Isso tudo para mim significa muito, assim, a questão do Bozo. Eu tive uma infância muito linda, sabe? Sim, que bom. E para mim foi muito bacana. E estar hoje falando sobre isso é muito especial. Acho que é muito mais legal para mim do que você consegue se abrir hoje, sabe? Sim. Está aqui. Fala um pouco disso para a gente. Hoje eu falo que esse aqui é o meu crachá, é o meu tesouro, né? Porque é um presente muito grande em poder a gente mexer com criança, né? A gente poder passar mensagens para a criança. Mas infelizmente, naquela época, eu não tinha a cabeça que hoje eu tenho, né? Então eu quero dizer a você que também mexe com criança, independente de mexer com criança aqui, que sempre você leva uma opinião, você... A gente é uma voz, né? E a gente conduz muitas pessoas, né? Eu, graças a Deus, na época, muita gente fala assim, olha, sabe que você foi minha, Bozo? Você foi minha babá! Porque passava uma tarde... Chegou um momento no SBT que eram quatro horas durante o dia e quatro horas à tarde também tinha. E o SBT virou sistema Bozo de Televisão. Ai, que maravilha! Virou sistema Bozo de Televisão. Exatamente. Aí você estava contando exatamente dessa questão que você perdeu praticamente tudo da tua vida. Sim. Como você conheceu as drogas? Bem, eu já na adolescência, porque hoje, quando você vê nas redes sociais, você vê jovens já com Red Bull, né? Divulgando a marca não, mas falando sobre... com uísque. Eles parecem que estão com um troféu, né? Usando narguilhe. Outros já estão com os baseados na mão, sabe? Eles acham que estão curtindo a vida, que isso é o barato, que isso é a onda, né? E tem até outras páginas que já estão até com arma, estão cheirando, estão com pó. Quer dizer, eles fazem um glamour nisso, que depois de um tempo eles vão ver que isso vai virar realmente um grande pesadelo, né? Porque começa com um barato, com algo que é legal, no sentido dele se transportar, de ele curtir algo, sabe? Sair fora de si. Mas depois, esse vazio que a droga dá, né? Nas pessoas, é que chega a depressão, né? Muitos acabam se suicidando, muitos acabam realmente virando moradores de rua, se jogam, sabe? Perdem família, perdem emprego, perdem... muitos perdem até o seu próprio ego, o seu próprio caráter, sabe? Entendi. Você chegou a entrar em depressão, então? Eu tive problemas muito sérios, porque quando eu entrei já para fazer o buzo, eu já via, já fazia o consumo de maconha e bebida. Você, inclusive, declarou que apresentou algumas vezes o programa Drogado, é isso mesmo? Sim, sim, sim. Então, lá dentro da televisão foi que eu vim conhecer o mundo da cocaína. Já te apresentavam, apresentaram as drogas dentro do SBT? É, a televisão, a cocaína. Eu antes, né? Como jovem, eu curtia bebida, que era uma cervejinha, uma vodka, uma caipirinha. E na televisão que eu vim ver a droga mais pesada, que era a cocaína. Mas, só para eu entender, levavam para dentro da emissora? Você cheirava dentro da emissora? Exatamente isso. E as pessoas não desconfiavam? Não, porque no meu caso, eu procurava usar pouco, para dar, como chama-se, o barato. Apresentava, mas muitas vezes os maquiadores até ficavam com raiva, porque eu tinha que correr para ficar maquiando novamente, porque isso aqui tudo escorria. Então, os maquiadores ficavam loucos comigo, né? Entendi. E quando você viu que você já estava no fundo do poço, você também pensou em suicídio? Não, nunca pensei nisso. Isso não. Mas, eu pensava muito, o que é que eu estou fazendo? Eu sempre fui muito, tive muito esse raciocínio, né? É, quero, mas não quero, né? Mas o meu quero era maior do que eu não quero, né? E, infelizmente, que nem quando eu procurei a saída panelinha, dentro da televisão, que era, fazia o uso disso, o pessoal falou para mim assim, você sai, mas seu dinheiro fica. Falei, não, meu dinheiro sai. Foi nessas que eu fui mandado embora. Na primeira oportunidade, que o SBT chega em novembro, eles fazem uma limpa, geral, né? Está lá, todo mundo começa a tremer. E nessas daí me chamaram. Ó, você está demitido. Falei, mas por causa de quê? Nada pessoal. E já sabiam, né? Algum bozo chegou a usar drogas com você? Ah, sim. Sim? Sim. O Arlindo, todo mundo sabe, né? Ele mesmo confessa. Sim. Que fazia muito uso, né? Então, nós chegamos, sim, a usar, muitas vezes juntos, né? É. Mas, para honra e glória, hoje, ele é um servo, é um pastor, né? O Luiz Ricardo. Eu também estou convertido. Não, o Luiz Ricardo nunca soube de nada, nem mesmo o próprio Décio, que faleceu, né? O Vandeco Pipoca também assumiu, publicamente, que fez uso de bebidas, de drogas. Porque era muito difícil lidar com essa questão da exposição, a ponto de vocês procurarem um meio para poder ficar alegre. É isso? Ou fugir da depressão? Eu não sei se há uma tendência, né? Sua própria, entendeu? E aquilo só faz fluir mais, digamos assim, porque vem a você muito aquilo, né? Então, olha aí, prova aí e tal, dá um barato. E, de repente, a droga, ela realmente dá um barato. Mas esse barato, ele vem no começo, depois ela começa a vir com os problemas mentais, espirituais, né? Que você começa a ficar mal. E você, para ter aquele barato, precisa ter sempre, sempre, sempre. E eu cheguei ao ponto, tá? Depois que fui mandado embora da televisão, porque que nem eu faço o trabalho há 30 anos com o Patati Patatá. Eles estão há 5 anos no mercado, mas eu já estou há 30 anos com ele, né? Comecei quando eles estavam lá batendo nas escolinhas, levando o produto deles, né? Você faz uma das vozes. Fiz uma das vozes do Patati Patatá, o Patatá, o Patatá, e compus a grande maioria do sucesso deles. Entendi. Também. E aí você... Se você quer sorrir, é com o Patatinho. Se você quer brincar, é com o Patatá. Se você quer sorrir e brincar, a voz do Patatá. Patati Patatá. Puxa, a Lise é tão bonitona. Que bonitinho. Que bonitinho. Mas, então, quer dizer, aí, voltando um pouquinho lá atrás, né? Década de 80, enfim. Você, então, foi demitido do SBT. Sim. E depois fez o quê? Então, eu fiz Patati Patatá. Assim que saiu do SBT? É, logo depois do SBT, sim. Entendi. Ah, e você já foi chamado... Aí foi que entrou, é, porque eu conheço muitos anos o Rinaldi, que é o dono da Patati Patatá. E aí ele falou, Marcos, vamos fazer aí um disco novo. Aí eu entrei com umas músicas, entrou Se Você Quer Sorrir. Entrou várias outras músicas. Isso na década de 80. Isso na década de 80. Ah, entendi. Então, o Rinaldi já vinha lutando há muito tempo. Já. E o nome do Rinaldi é Rinaldo. Aí ele foi fazer um programa e me chamou como produtor. Falei, olha, fica mais chique colocar Rinaldi. Rinaldi. Ele gostei. E até hoje assina como Rinaldi. Você vê, você tem uma mente tão criativa, você é tão esperto, né? E se envolver com essas coisas erradas, você viu que não era o caminho. Quanto tempo você já está limpo? Há sete anos. Então? Mas eu quero te dizer que, infelizmente, a gente tem esse dom, tem a inteligência, mas muitas vezes não tem a sabedoria. A inteligência é uma coisa. Nós temos médicos viciados, nós temos grandes empresários viciados, temos artistas viciados. Então, inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. Entendi. A sabedoria, você sabe que isso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendi. Então, a gente sabe que fumar, o cara está fumando, mas está escrito ali, olha, ele é inteligente, ele lê, ele sabe o que está escrito, mas ele não tem a busca, a procura de se libertar daquilo que um dia vai cobrar a vida dele, assim como a droga vai te cobrar. Então, para. Para em quanto há tempo, né? É, você conseguiu parar em, né, sete anos atrás. Sete anos atrás. Sete anos atrás, você está ali, você precisou de ajuda, você chegou a se internar? Eu cheguei a me internar, sim. Quantas vezes? Uma vez só. Foi de livre e espontânea vontade. Mas isso que eu quero dizer, há clínicas que você vê, é lindo, é um paraíso. Você fala, nossa, aqui o cara vai viver bem. Não, mas era muito mal administrada. Era pessoas que faziam o uso também, né? Eles faziam o uso e estavam ali limpos, assim, entre aspas. Então, agora eu estou limpo, você vai ter que agora me aguentar, fazer o que eu quero. Sabe? Eu fui para uma clínica, em 12 dias que passei lá, porque fugi da clínica, eu fiquei oito dias trancado como um animal. Tomando um monte de remédio, sabe? Quer dizer, muito maltratado, tendo que dizer amém. Você, muitas dores no corpo, falando, eu preciso deitar. Não, você vai ficar aqui. Quem mandou você entrar nessa? Falava, vem assim. Mas eu estou com dor, por favor, me deixa deitar, me dá um remédio. Não, você vai ficar aí. Na hora que nós quisermos, você vai deitar. Entendeu? Então, quer dizer, há clínicas e clínicas, né? Eu acho que se você tem um problema, busca, sim, uma clínica, mas uma clínica boa, responsável, com indicação, né? É preciso, sim. Você, depois que se envolveu com as drogas, você chegou a entrar no mundo do crime também? Nunca. Nunca. Mesmo quando eu era drogado, nunca, porque o drogado, ele tem um problema muito sério. Ele, querendo fazer uso, ele não quer saber se a bolsa é sua, se está ali, ele vai lá tenta abrir, ele vai na casa dos outros, já entra com os olhos querendo levar o que pode, o que é fácil para levar, entendeu? E eu, graças a Deus, nunca. Minha mãe, ela realmente, nós viemos de uma família muito humilde, mas de uma sabedoria a minha mãe tinha, de nos preparar, sabe? Para que não pegássemos nada de ninguém, nunca. Então, a nossa consciência era super tranquila. Você chegou a perder também alguém que você amava muito, para as drogas? Sim, vários amigos. Vários amigos. Vários amigos. Sim. E companheiras, filhos, todos, você tem filhos? Não tenho, que eu saiba não. Não tem filhos. Que eu saiba não. Mas companheiras você perdeu também? Não, elas nunca usaram. Mas você chegou a perder por conta das drogas? Sim, sim. O meu último casamento foi, eu vivi sete anos com uma baiana maravilhosa, uma cantora maravilhosa, e ela me suportou muito. Então, eu assumo, fui eu quem perdi esse casamento, fui eu quem causei a separação. Porque o drogado chega uma hora em que ele se distancia, né? Da família, da família pessoal, irmão, pai, mãe, sobrinhos. Se é casado, no meu caso, começa a se distanciar da mulher, que aí ele quer passar a curtir, ficar mais com quem curte o que ele está curtindo. Então, eu... e acabou meu casamento por isso. Ela foi embora e eu fiquei. Aí é que entrou um problema maior na minha vida. Porque a cocaína, a maconha, a cocaína, a bebida é horrível. Mas se eu entrei numa droga, pior do que todas. Qual? O crack. Eu fiquei com 51 quilos. 51? É, como o jovem diz, eu fiquei no pó da rabiola. E ficou vagando pelas ruas, parou na Cracolândia? Não fui na Cracolândia, vim ver a Cracolândia agora, depois de convertido. Hoje eu sou um cristão, né? Tive um encontro muito sério com Deus. Hoje eu dou meu testemunho, não cobro pra isso, né? Peço somente passagens, alimentação, um hotel simples. Se não tiver hotel, fico na casa do pastor, fico na casa de um irmão. Eu não cobro pra isso, né? Tive um encontro muito sério. E hoje sou liberto, para a honra e glória do Senhor. E, no caso, eu não fui pra... Todo mundo até fala, mas você foi e caiu lá na Cracolândia? Não. Eu vim ver agora, depois que eu fui fazer a obra lá. Até com um pastor, e ele falou assim, mas você vendo esse pessoal todo, você não sente vontade? Não. Porque ele levou um pastor, que também foi liberto, mas o pastor, quando chegou lá, começou a passar mal. De tanta vontade, ele tremia, falou, eu preciso ir embora daqui. Entendi a abstinência. A abstinência, ele entrou nessa. E eu não tive. E eu falei assim, meu Deus, ali é que a gente vê o fundo do fundo do fundo do bolso de um ser humano. Entendi. Você chegou a fumar quanto, assim, por dia de maconha? Maconha eu usava muito. Mas o meu problema maior foi quando eu entrei na pedra, que é chamado Crac, que é pedra, óleo. Crac, quanto de Crac? 40 pedras por dia. 40? 40 pedras por dia. 40 pedras. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu cheguei... O Rafael William foi um pouco mais. Sim. Mas eu cheguei a 40 pedras por dia. Inclusive, você falou, desculpa só te atrapalhar. Inclusive, gente, quem não assistiu, vejam a nossa entrevista com o Rafael William aqui no canal, que também foi emocionante e uma história de superação. Superação. 40 pedras por dia e você não sentia fome, não sentia nada, só queria usar. Olha, se sentia, eu não sentia. Você vai falar do seu amor. Eu ficava cinco dias virado, virado, cinco dias, até a hora de você desmaiar. E você ficava nas ruas, não voltava pra casa, não conseguia voltar. Não voltava pra casa. E te achava. Então, eu cheguei a morar dentro de um barraco da favela. Foi lá que eu encontrei uma cachorrinha, né? Deus me mostrou através daquela cachorrinha, que ela sofria tanto na mão também de uma dona que era viciada. Sim. E ela morava no barraco, tanto é que o Câmera Record me chamou para fazer uma reportagem. E eles foram lá. A mulher falou, meu, que barraco é esse? Que escada é essa? É uma escada perigosíssima. Era bem assim, íngreme. E eu subia lá e aquela cachorrinha ficava lá. Então, ela fazia cocô, xixi, naquele barraco. A dona chegava doidona, batia nela e mesmo assim ela defendia a dona. E eu um dia cheguei e falei assim, meu Deus, como é que pode? Como essa cachorrinha sofre? Eu ouvi na minha mente. Se você está sofrendo por ela, imagine a sua mãe por você. Foi aí que eu falei, meu Deus, chega. Porque sempre que eu ia para a minha casa, minha mãe, mesmo a mãe é mãe, né? Não tem aquela idade. Meu filhinho, não sai daqui, meu filhinho. Fica aqui com a mamãe. Meu filhinho, olha como você está acabado. Meu filhinho, você foi o bozo. Meu filhinho, você teve tanta coisa. Olha a sua vida, meu Marquinho. Aceita Jesus. Ah, tá bom, mãe. Acho que nem ele me aceita. Não fale assim, sabe? E eu realmente voltava para as ruas, ficava naquele meio, usava tudo isso. Tudo que eu ganhava na época do patati e patatá, era tudo que eu jogava nas drogas. Entendi. E o Rinaldi tentou te... Tentou me ajudar. Ele me internou, me ajudou a me internar nessa clínica. Mas com esse tratamento que eu estava, eu fugi da clínica. Fiquei 40 dias limpo. Mas aí eu achei que eu teria condições de agora eu vou saber usar, né? Eu fiquei 40 dias sem usar nada. Estava mais gordinho, mais fortinho. Aí chegou o ponto que eu falei assim, olha, me deu vontade novamente. Porque a gente precisa de um cuidado. A pessoa tem que ter um cuidado. No meu caso, eu tive o meu encontro com Deus que eu falo, hoje eu temo, hoje eu temo. Se você colocar o baseado, uma pedra, uma carreira e me der um bilhão de dólar, de franco, sei lá, suíço, qualquer dinheiro, eu não aceito, eu não quero, porque eu sei o que vai acontecer comigo. Entendi. Você chegou a se prostituir por drogas? Então, eu vou até escrever um livro sobre toda essa minha passagem, né? Eu acho que a droga, ela te induz muito, sim, ao sexo, né? E eu tive muitas relações. Hoje eu agradeço muito, mas muito a Deus, né? De ter saído limpo de tudo isso. Porque eu já fiz dois check-ups, né? E graças a Deus não me deu nada, além de um colesterol um pouquinho alto. Que ela falou assim, olha, eu tenho aqui uma notícia pra te dar. Você ficou com medo de ter, conta aí. Você tem um colesterol alto aqui. Ah, doutora, pelo amor, né? E você se relacionava com todo mundo? Homens e mulheres? Com muita gente, com muita gente. É. E quem, e às vezes você nem sabia quem era? Não. A pessoa de tão louco que você estava? De tão louco, é. E quando você caiu em sífilho, falou, gente, eu tô... É, isso não é vida, pá! Ninguém. Foi a hora que eu caí. Foi exatamente como você estava. Porque eu estava na favela, sem um real no bolso. E as pessoas estavam me fazendo de avião. Vai lá, busca lá, que daqui a pouco eu te dou o trago. Vai lá, busca lá, que daqui a pouco eu te dou um trago. Aí eu chegava lá, ficava esperando aí. Pessoal falando, pô, não devo o trago dele, ó meu, não sei o quê. Pera aí, ô mano, vai lá buscar mais. Chegou a hora, peguei com a minha cachorrinha e falei, chega. Não é isso que eu quero. Porque eu vivia perguntando, Deus, eu preciso ser liberto disso. Eu sempre ouvia na minha mente, vai ter o dia e a hora. Vai ter o dia e a hora. E nesse dia, eu vi o que é o dia e a hora. Tudo na sua vida acontece porque você permite. E o dia e a hora é o dia que você fala basta. E eu tive esse dia e essa hora. Que maravilha, sete anos atrás. Sete anos atrás. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Hoje tu precisando fazer um regime. De 57? Corpinho de toureiro. É, agora deixa eu entrar mais na intimidade do bolso, gente. Tinha famosa que queria ficar com você de palhaço? Eu nunca misturei isso. Mas tinha mulheres que queriam falar, eu tenho tesão, mas pelo bolso. Se teve, não me revelaram. Ai, que bom, né? Porque seria uma coisa muito saca, né? Agora, eu tive pessoas com desejos. Aí eu digo assim, mamães. O meu sonho, o meu desejo é ter uma relação com você vestido de bolso. E eu tive, agora é muito, eu nunca contei isso. Só você pra me tirar isso. Eu fui para um estado do Brasil. Por isso que você me perguntou se é pai. Eu falei assim, olha, se eu sou, eu não sei. E teve a secretária de uma empresária que falou assim, olha, eu quero que você fique aqui mais dois dias. E eu consegui a folga na televisão. Eles me deixaram ficar mais dois dias. E com certeza, eu tive muita relação vestido de bolso com essa mulher. Então você já transou vestido de bolso com mulher. Você é danadinho, né? É, realizando os meus desejos e atendendo a pedidos. Foi só de uma ou de várias? Não, só uma. Só uma? Só uma. E foi legal? Eu achei meio estranho, né? Eu também tô achando, viu? Eu achei meio estranho, né? Com peruca e tudo, sabe? Só aquela parte do macacão, porque aqui na frente é o macacão, né? Então, e com aquela roupa e tudo. Mas ela, né? Ela era louca. Louca por você? Sim. E louca pelo personagem. Pelo personagem. Então eu fiz, mas depois eu não me senti bem. Eu falei, não, isso parou por aqui, né? Não quis mais. Mas na hora a gente é doidão, a gente faz as coisas assim. Você tava drogado na época. Ah, na época eu tava lá com pó e uns uísquezão na cabeça, então já viu, né? E parou com tudo, graças a Deus. Graças a Deus, mas nada mesmo. Mais gordinho, mais gordinho, inclusive. Mas tá ótimo. Paulo! Daqui pra cima, hein? Eu vou pedir pra você colocar o nariz de volta. Sim. E passar mensagem para as crianças. As crianças grandonas que já cresceram e que te acompanharam na década de 80. E para as crianças também que estão aí chegando a essa nova geração. Você como bozo. Fala então pra esta câmera aqui. Só lembrando um pouco da época, né? O bordão, a loucriançada, o bozo chegou trazendo alegria pra você e o vovô. Nós tínhamos o telefone que é muito famoso, 236-08-73. A mensagem do bozo sempre era, sempre, sempre, sempre rir. E eu achei assim, que você tem que realmente viver a vida sempre rindo. Porque, né, o pessoal fala que quanto mais você rir, mais você fica novo, mais inova, mais você transmite às pessoas alegria, felicidade, amor. É como um abraço, né? É tão bom. E hoje eu tenho recebido tanto carinho, mas tanto carinho, que muitas vezes o meu peito transborda de tanto amor, de tanto carinho. Tem um carinho aí me chamando? E eu acho assim, você, procure fazer o seu melhor para você e para as pessoas. Que maravilha. Isso é muito importante. Na época de vocês eu amava a vovó Mafalda também. A vovó Mafalda. Ai, linda a vovó Mafalda. Linda. E a vovó Mafalda, muitos não sabem, era um homem, né? Era um homem, foi o único palhaço homem. E tinha várias vovó Mafaldas também? Não, não, só tinha uma vovó Mafalda, nós tínhamos a vovó Mafalda, pai da Bete Guzzo, Valentino Guzzo. Valentino. Isso. Nós tínhamos o Pedro de Lara, que fazia o Salsifufu, né? Nós tínhamos o Rony Cossegas, que fazia o Kuki. É goody, many, many, good. Sim, good, good. Que maravilha, que delícia. Tinha a flor, a flor também, ela chegou a fazer a Bozolinda. Bozolinda. Era uma voz, fazia, e a Bozolinda era a flor. Mais difícil de todos. O Gibe, que também faleceu, era o papai papudo. Crianças, que horas são? 5 e 60. Um minuto para daqui a pouco. Que bonitinho. E Pedro de Lara era difícil lidar com ele? Não, maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele fazia um tipo, né? Como jurado no Silvio Santos. Mas ele era uma pessoa maravilhosa, de uma graça, de um carinho, de uma gentileza. Todos eles, né? Todos eles, gente. Todos eles. Matamos então aqui as saudades do querido Bozo, que vai contando na geração. Eu até me emocionei. Eu peço desculpas para você. Imagina, emoção é emoção. Foi lindo. Então sigam também nas redes sociais, que você está viajando o Brasil. É Marcos Fiel Bozo, Marcos Fiel Bozo. Estou aqui no Instagram também, Marcos Fiel Bozo. Isso, então convidem ele, gente, olha lá. Convidem para poder dar palestra na sua cidade, no Brasil todo. Dá meu testemunho na sua igreja. Não cobro para isso, tá? Para o testemunho. E aí eu estou aí. Você me chamou, eu vou. Isso. Me sigam também nas redes sociais. Lisa Leve. Lisa Souza. Me chamou aqui. Parabéns pelo teu programa. Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Você é uma simpatia. Obrigada. Uma pessoa que merece muito mais espaço. Agradeço o nome de todo mundo, porque você fez parte da minha história. Maravilha. De toda uma geração. E eu estou muito emocionada de poder falar com você. Eu também. Então vai dar outra bitoca no meu nariz. Vou dar outra bitoca, mas não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Lisa Gomes Repórter. Blog da Lisa. LisaLevesSolta.com.br E feliz dia das crianças. Bitoca para você, amigão. E bitoca para a Lisa. Beijo, tchau, tchau.